No Pombal 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 Gigas valor certo Tem as semelhanças Com os barcos fogando Nas ondas das esperanças Travessas ganhadas Correndo voando Os seios são ondas Redondas a levar Vem ver as caboeiras Vem ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Ai, vem ver Dois cabões de uma braseira Que puseram à janela Para ouvir-nos atirar Outra vez, vocês É isso aí Venham ver as caboeiras Venham ver os olhos delas Que maneiras têm de olhar Ai, vem ver Dois cabões de uma braseira Que puseram à janela Para ouvir-nos atirar Obrigada a todos vocês Obrigada